Se eu disser só Tudo o que eu pensei Transformado em vós Se eu tiver dó Em ver tudo o que eu neguei Transformado em nós Mano, eu nem sei Eu só tentei chegar Mas longe, sem licença Eu supliquei Por uma gota desse Choro que te dá e vai Eu choro Socorro Salva e mentira Emporro Sufoco De um louco Ser cristalino é pouco Se ele quebrar Não resistir Se eu só calar Pra te ver sorrir Pra sobreviver Matar e morrer É fundamental Mas eu nem sei Eu só Tentei Chegar mais Longe, sem licença Eu supliquei Por uma gota desse Se soro Que te dá e vai Eu choro Socorro Salva e mentira E morro Sufoco De um louco De um louco Ser cristalino é pouco Oh Socorro De um louco Sanva e mentira E morro Tu um louco De um louco Ser cristalino é pouco Oh Oh Não Oh 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 No No Um, um, um Um, 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 um